A minha solidariedade dos povos indígenas do Brasil ao nosso presidente indígena da América Latina. Evo Morales não é apenas uma liderança de um povo, mas é um exemplo de capacidade, responsabilidade e conquista dos espaços políticos aos povos indígenas de toda, diria, de todo o planeta. A Bolívia vive um momento muito grave, momento onde se impera uma imensa insegurança em relação a direitos sociais, civis, políticos, segurança física também, onde há constante ataque a essa democracia. A nossa preocupação, e eu gostaria de cumprimentar aqui o nosso embaixador e todos os juízes, pela iniciativa de receber o embaixador da Bolívia e embaixador de Cuba também, por esse gesto que os líderes de oposição, os líderes da esquerda estão fazendo em nome da preservação de uma democracia, do restabelecimento da paz, porque é uma manifestação contra a violência que hoje está nas ruas de Bolívia. E minha mensagem ao povo indígena de Bolívia, nós resistimos há mais de 519 anos de um processo de colonização forçada, de uma intensa perseguição e violência física, de um que é muito grande. Eu acho que há várias tentativas para que nós ocupássemos espaços e também a nós, digamos assim, a nós que podemos acessar também. O fato da violência contra os povos indígenas em relação ao presidente ser indígena é intolerável, mas contra os direitos universais, direitos humanos e até mesmo o desrespeito a essa diversidade cultural e também o desrespeito à conquista que já foi anunciada. Minhas palavras de apoio ao povo boliviano, sobretudo o clamor para que as pessoas que possam estar ouvindo essa mensagem aos líderes, mas também para que outros países possam também se manifestar, porque o que nós estamos vendo hoje, os ataques sistemáticos à democracia, não é natural, não devem ser banalizados, assim como aqui no Brasil nós tivemos em diversas ocasiões ataques à democracia, então é hora de a gente juntar as forças pela união, pelo reestabelecimento atrás e principalmente pela democracia. Minhas palavras à Bolívia, pela segurança, pela paz e contra qualquer tipo de violência. Obrigado.